Pessoal, eu tô pintando uma cortina, e essa cortina eu tô pintando rosas, então resolvi trazer aqui e pintar com vocês, tá? Vou mostrar como que eu fiz, o que eu usei, esse aqui é um tecido, ele é um tergal, né? Uma cortina toda branca, aí a cliente pediu pra mim fazer essas rosas vermelhas, então eu vim pintar com vocês, tá bom? Olha, pra fazer essas rosas, eu peguei isso aqui, ó, é aquela chapa de raio-x, eu passei uma buchinha com candida, aí tira toda aquela tinta escura, eu coloquei em cima de um risco de três rosas, peguei a canetinha de marca CD, ou qualquer canetinha mais escura que vocês consigam riscar, fiz o contorno, o desenho só das rosas, não fiz folha, só as três rosas, e recortei. Eu gosto de usar esse molde aqui, né? Fica sendo um estêncil, quando é muito desenho repetido. Então, são duas partes da cortina, e tem vários desses aqui, né? Todo, ela quis que fizesse várias em todo, em toda a cortina. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei o meu pincel, a tinta verde maçã, tirei o excesso numa bandejinha, e vim fazendo aqui, ó, em volta, toda a volta, né? Do risco, segura aqui, e vai passando. Isso aí eu fiz em toda a cortina, ela ficou toda estampada. As folhas, eu usei o mesmo verde, e um outro pincel. Esse pincel aqui, ó, normal que a gente pinta. Então, eu pego o mesmo verde maçã que foi usado pra fazer o contorno lá no estêncil, e eu venho riscando folhas à mão livre, assim, ó. Aonde eu quero folha, eu coloco. Então, eu só faço assim, e pra ficar com o mesmo efeito das rosas, eu venho sombreando aqui em volta com a própria tinta, ó. Só dando umas puxadinhas aqui, ó, e já fica com o mesmo efeito que foi feita as rosas. Então, eu fiz várias, vários riscos em toda a cortina, e as folhas eu risquei assim, ó. Desenhou a mão livre, assim, ó, muito fácil fazer essas folhas, você já vai apagando, né, puxando aqui, ó, fazendo o sombreado das folhas. E aí, você desenha folhas aonde você quiser, aqui em volta do arranjo. Ó, fez assim, vai com a sujeirinha do pincel mesmo, ó, e dá aquela sombreada aqui em volta. Assim. Fiz isso aqui em toda a cortina, tá? Ó, completei, pro vídeo não ficar tão longo, fiz mais folhas, aí vocês vão fazer a quantidade de folhas que vocês quiserem, só o esboço, assim, ó. E agora, com o verde oliva, 545, e com o branco, a gente vai preencher essas folhas, tá? Então, ó, teve folhas que eu preenchi toda a folha, ó. Aí, você chega bem perto do risco lá das rosas, porque ficou sombreado aqui, ó, mas tem que pintar juntinho aqui delas. Então, eu tô passando o verde oliva. Ó, posso preencher assim, toda, de verde oliva. Agora, eu vou no branco, tinta de um lado, pouquinho a tinta, e venho fazendo as nervuras da minha folha. Posso, sem alavar o pincel, venho com o branco também, ó, vou fazer um lado aqui, ó, com o branco, não preencho, precisa preencher totalmente, vou no verde, o outro lado eu completo tudo com verde, ó, vou mesclando, aí eu vou brincando com as cores, ó, fazendo uma, aí vai sair uma folhinha mais clarinha, ó, branco com verde, ó, sem lavar o pincel. Agora, eu vou no verde, ó, no meio, tá dando pra ver? Deixa eu puxar um pouco. Aqui, ó, e depois de fora pra dentro. Ficou uma folhinha um pouco mais clara, ó, vou no branco, E assim, eu vou preencher todas as minhas folhas. Ó, só usei verde oliva e branco. Assim, a gente vai preenchendo Todas as nossas folhinhas. E vai criando folhinhas diferentes, assim, ó. Umas mais claras, outras mais escuras. E assim, a gente preenche tudo. Posso preencher ou toda verde, ó, sem lavar o pincel mesmo, que é pra dar essa mescla de cores diferentes, umas mais claras, outras mais escuras. E a gente vai preenchendo as folhas. Ó, aí já vai no branco, ó. Sem lavar, já pega o verde novamente, ó. E vai preenchendo. Eu vou dar uma adiantada, preencher todas as minhas folhas. E volto pra gente fazer as rosas. Agora, pra preencher as rosas, eu vou usar o vermelho vivo, 541. E o vermelho profundo, 632. E preto. É só essas três cores que a gente vai usar nas rosas. Então, eu vou começar... Com o vermelho vivo. Pintando as partes que eu quero mais claras. Vou começar por essa aqui. Vou levantar um pouco aqui a cana. Ficar melhor pra ver. Passando aqui pelas pontas. Ela tá virada. Então, eu vou começar. Colocando as partes que eu quero mais luz, mais clara. Ó. E já vou com o vermelho profundo. Sem lavar o pincel. Preenchendo as partes que eu quero com um pouco mais escura. Então, eu vou juntando aqui, ó. Mesclando. Vai aparecer as duas cores juntas. Não vou cobrir. Mas, eu já vou colocando em algumas partes, ó. E vou mesclando essas cores. O vermelho vivo com o vermelho profundo. E vou preenchendo toda a rosa. Ó. As partes que eu quero mais claras, eu ponho vivo. Depois, eu venho aqui como se fosse uma sombra aqui da folha. Mais próximo da folha, eu vou passando mais escuro. Ó. E vou mesclando as cores. Vermelho claro nas pontas das pétalas. Ó. E puxo pra dentro. Um pouquinho do mais escuro aqui. Aí, aqui eu imagino a divisão da pétala aqui, ó. Então, aqui. E aqui, eu tô usando um tom mais escuro. Aqui, ó. Separando. Essa rosa. São três rosas. Então, aqui eu já fiz a separação dessa com essa. E vou... Mesclando essas cores aqui. Ó. Aquela parte mais escura aqui. Pra cá. Aqui já deu, tipo, o formato aqui, ó. Daquela boquinha da rosa. Agora eu vou completar a pétala pra cá. Sem lavar o pincel mesmo, ó. Vou usando as duas cores. A troca de cores sem precisar lavar o pincel. Ó. E monto a minha rosa. Tô usando agora o vermelho vivo. As partes que eu quero mais clara, eu preencho com o vivo. Quando eu quero mais escuro, com sombra, eu vou com o vermelho profundo. Ó. Preenchi minha rosa. Agora eu só vou limpar. Nem vou lavar. Só limpei no pano. Vou usar o preto. Mas o preto é bem pouco, gente. A gente só vai tocar aqui um lado do pincel, ó. Só a pontinha, tá vendo? Então, aqui eu vou fazer a profundidade aqui da minha rosa, ó. Ponho um pouquinho só e vou puxando. Só toco novamente, ó. Vou fazer aqui aquele copinho meu, ou da rosa aqui, ó. Eu uso também a sombra do preto. Você passa e vai esfumaçando. Ó. Nas divisões da pétala, aqui, ó. Eu vou fazendo assim, ó. E depois eu vou... Apagando, mesclando esse preto. Pra ficar só a sombra, ó. Passei, venho apagando, ó. Só aumentar aqui um pouquinho mais aqui. Um pouquinho da minha rosa. Limpo o pincel. Só limpo, não lavei. Eu vou esfumaçando aqui pra dar uma suavizada nesse preto, ó. E vou apagando. Onde eu passei o preto. Só sujeirinho do pincel, ó. Puxando pra baixo. Aqui agora. Ó. Vou suavizando. Assim. Aí eu gosto de deixar secando um pouquinho, e vou preenchendo as outras. Aí agora, dou a lavada no pincel. E vou preencher as outras. Da mesma forma, ó. Onde é mais escuro. E essa tá virada pra cá. Eu tô usando o vermelho profundo. Ó. Eu já vou imaginar aqui a divisão da minha rosa. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Divisão dessa com aquela. Então, puxar um pouquinho pra cá. Ó. E vou mesclando. Vou pondo. Essa tá virada pra cá, pra baixo. Então, ó. Eu vou mesclando as cores mais claras com a mais escura. Vermelho vivo. E o vermelho profundo. Ponta das minhas pétalas, eu tô usando o profundo. Aqui, como se fosse uma luz mais clara aqui. Depois, o profundo. Ó. E a gente vai mesclando essas cores. Ó. E isso, a gente vai fazer nas três rosas. Aí, mesclando. Dando um pouquinho de sombra, onde precisa de sombra. Ó. E preenchendo o restante das pétalas com a cor mais clara. Ó. Terminando aqui, a gente vai sombriar novamente com a cor escura, que é o preto. Tirar essa nota. Praticamente, a rosa já fica desenhada, só com essa sombra, de mais claro com o mais escuro. Ela já fica... Agora, eu vou dar profundidade na sombra. Com o preto. Com o preto. Quase nada de preto, novamente. Vem aqui. Aqui, onde eu quero escurecer mais essa sombra. Nas divisões da pétala. Ó. Como se fosse uma boquinha, puxando pra cima. Aqui, eu puxo pra fora. Divisando a minha pétala aqui, um aqui. Ó. Daqui pra fora. Assim. Eu passo, depois eu venho apagando essa sombra, ó. Tudo bem? E vou suavizando o preto pra não ficar tão escuro. Ó. E a outra, a gente vai preencher da mesma forma. Só que essa tá com a boquinha pra cá, ó. Pra cima. Essa tá assim, assim. E essa tá assim. Ó. 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 Vou passar pra terceira. Depois a gente volta dando o acabamento. Tá? Mesma forma, ó. Mais escuro. Imagina aqui, aquele copinho da rosa aqui, ó. Então, eu puxo pra fora. em direção às pétalas. Pra baixo. Assim. Em direção às pétalas. Ó. Posso dar mais uma assombreada aqui, aqui mais escuro, porque uma tá sobre a outra aqui, ó. Se eu quiser a rosa mais clara, eu uso mais o vermelho vivo. Se eu quiser ela um pouquinho mais escura, porque esse vermelho profundo é muito bonito. Eu vou usando a cor mais clara. Ó, e vou preenchendo onde faltava. Da mesma forma que eu preenchi as outras. Vou completar aqui e volto pra assombrear com vocês. Só vou completar aqui com o mais claro e depois assombrear com o preto, aí eu volto com vocês. Já preenchi toda a rosa, agora eu vou com o preto e vou dar a minha profundidade, a minha sombra, reforçar essa sombra da minha rosa, minha última rosa aqui, ó. Aqui em volta do copinho, ó. Mas é só a sujeirinha do pincel, só a sujeirinha, bem de leve. E já vou dando a sombra da divisão das pétalas também. Imaginando aqui as pétalas, ó. E puxando pro centro. Agora eu vou suavizando essa sombra, essa cor que eu usei que é o preto, eu vou dando suavizada aqui. Aqui em volta do copinho, ó. Tudo preenchido, já assombreado. Agora eu vou usar novamente o vermelho vivo, pra gente reforçar a luz das nossas rosas. Então eu venho com... Começar por essa que foi a primeira. E eu vou... Clareando mais aqui onde era a luz. Ó. Fazer algumas pétalas aqui dentro. A gente dá uma clareada. Tô usando o próprio vermelho vivo, porque se você usar o branco, o rosa vai ficar... O vermelho vai ficar rosa. Então você tem que usar sempre uma cor mais clara. Quando for pintar rosas vermelhas. Sombrear sempre com o vermelho mais claro. Se você usar o branco aqui, ele fica rosa. Vou puxando aqui minhas pétalas. Vai dando uma clareada nela aqui. Puxando pra dentro. Pra cá. Mas daqui, eu puxo pra cá. Mas daqui, puxo pra dentro. Assim, ó. 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 Ó, daqui pra lá, ó, daqui pra lá, pro meio. Daqui pra cá, separando aquela, essa pétala daquela, ó, dá uma clareada nela, puxa o centro, assim, agora a última, ó, aquelas pétalazinhas aqui do centro, ó. É rápido de pintar, facinho. Depois eu terminar de pintar toda a cortina. Eu vou deixar a foto dela pronta na comunidade. Aí dá pra ver quantas rosas ela tem. Pronto. Pintou as rosas. Agora eu vou usar um pouquinho de branco. Vou fazer só uma batidinha de leve aqui, ó, na pontinha do pincel aqui no meio. Bem suave, assim. Vou usar esse pincel aqui, ó. O meu já tá até bem velhinho, bem tortinho aqui, ó. Ele tem a cerda bem longa, então eu vou pegar o verde oliva, vou molhar ele aqui, ó. Deixar uma bem molinha aqui, ó. Água aqui, bem aguadinho. E eu vou puxar uns arabescos aqui. Ó. Só pra dar um charme aqui no nosso arranjo. E tá pronto nossa, nossas rosas. E é isso aí. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.